Oi, gente! Mais uma vez aqui tirando a dúvida com vocês sobre a máquina em casa compacta. Eu tô tendo muitos comentários aí no vídeo sobre essa máquina e tem muito tempo que eu não gravo nada sobre ela porque eu já achei, assim, que eu tinha explicado praticamente tudo. Mas eu vi que ainda criou muitas dúvidas e eu quero esclarecê-las com vocês, pelo menos o que eu sei, né? Porque eu não posso dizer que eu sei tudo sobre essa máquina, porque cada dia é um aprendizado, né? Então eu tive perguntas sobre a canelinha, como que enche essa canelinha. No vídeo eu expliquei, mas às vezes a pessoa não... Como eu fiz vários vídeos, às vezes a pessoa não viu o vídeo que eu expliquei sobre como encher a canelinha. Então eu vou explicar isso também agora pra vocês. Ah, e mais uma coisa que eu também recebi nos comentários foi falando que a máquina da pessoa, que é igual a minha, está costurando, fazendo um barulho. Eu não sei qual barulho é esse, mas essa máquina, gente, ela costuma costurar batendo. Ela bate mesmo, tá? Até na hora que eu for costurar aqui eu vou mostrar pra vocês. Então a primeira dúvida da pessoa era como encher a canelinha, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou baixar a câmera aqui. Então a canelinha, gente, eu acho que é o mais fácil, tá bom? E eu também tive algumas perguntas se essa máquina diz que dá muito defeito. Gente, eu não posso dizer pra vocês se ela dá ou não dá muito defeito, porque ela ainda não deu. O único defeito que ela deu foi aqui, ó, nesse cabo. Ele tá bambu, eu vou ter que ir comprar outro ou mandar arrumar, não sei. Então acaba que eu tenho que colocar alguma coisa aqui, ó, segurando pra ele não soltar, tá bom? E defeito, gente, eu não... Assim, defeito ela não deu. Ela estragou o pedal, tá? Eu tô costurando só aqui, tá bom? Na tomadinha aqui que liga e desliga ela. Mas o pedal é simples. Eu vou comprar outro. Eu não comprei até hoje por lerdeza. E é horrível ficar sem pedal, gente. Vou ver se eu compro um amanhã mesmo. Porque eu tinha parado de usar, agora eu tô usando novamente. Eu voltei a fazer artesanato. Então, primeiramente, eu quero mostrar como encher a canelinha. A canelinha fica aqui dentro, né? Nela vem esse aqui de metal, né? Ele é melhorzinho. Mas também tem uns de plástico, assim, que eu também uso. Mas esse aqui é melhor. Então, pra encher a canelinha, gente, eu vou pegar aqui a linha, tá bom? Vou enrolar um pouquinho no carretel aqui. Na canelinha, né? Quer dizer, vou enrolar um pouquinho. Vou colocar aqui. Não tá dando pra ver. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui, tá bom, ó? Nesse negócio empontudo aqui. A gente tá ventando muito. Deixa eu parar a máquina que ela tá balançando. Vou colocar aqui. Vou passar. Vou chegar mais perto. Pra não ter dúvida. Ó. Agora dá pra ver, né? Ó. Vou voltar e fazer novamente. Eu coloquei um pouquinho na canelinha. Vou colocar a linha aqui, o carretel. Ó, a linha tá aqui, né? Vou passar aqui dentro como se fosse pra arrumar a linha como eu ensinei pra vocês. Vou colocar... Vou colocar... Eu tô achando que não tá dando pra ver. Arrumar de um jeito que vai ver melhor. Assim, né? Coloquei a linha aqui. Vou passar aqui dentro, tá bom? Vou voltar com ela. E vou colocar aqui, ó. Onde tem esse ferrinho aqui. Vou colocar aqui. Coloquei. Vou dar mais enroladinho na linha aqui. Já ficou meio frouxe. Tá vendo como ficou? Você vai pôr aqui. Vai voltar com ela aqui. Vai vir com a linha e colocar aqui. Certo? E agora, é só ligar aqui na tomadinha. Mas você viu que não funcionou? Se você não puxar isso aqui pra trás, ó. Viu? Ela não vai rodar. Eu puxei. Agora sim, ela vai rodar. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Deixa eu ver. Aí. Agora eu vou ligar. Tá vendo? Ela vai rodando sozinha. E vai enchendo a canelinha. É muito simples, gente. Aí, ó. Enchiu o tanto que eu quero. Eu vou voltar ele pra frente, ó. Estravar. Vou tirar. Vou cortar aqui a linha. E olha. Coloquei a linha branca aqui. Tá vendo? É muito simples encher a canelinha, gente. Pra passar a linha, eu já ensinei pra vocês, né? Como que passa. Mas eu vou aproveitar que eu tô gravando e vou ensinar novamente. Ó. Vou colocar a linha aqui em cima. Vou passar aqui dentro. Tá bom? Como eu já tinha explicado antes. Fosse como se você fosse encher a canelinha. Só porque você vai descer com a linha. Vai passar aqui dentro. Ó. Dando a volta por cima. Vai colocar a linha aqui dentro. Ó. Vai descer com ela. Vai passar agora aqui dentro. Vou descer aqui. Vou subir e vou colocar dentro da agulha. Vamos ver se eu vou acertar? Porque eu não tô usando pinça. Graças a Deus. Minha vista é muito boa, gente. Aí. Agora eu volto com ela pra trás. Aqui já tá pronto. A dificuldade maior é de passar a linha da canelinha. Até eu falei, expliquei no outro vídeo. Que quando eu comprei, eu custei. Vou colocar a canelinha aqui. Com azul. Vou usar hoje a tesoura. Porque é o que tá perto. Mas pode usar uma pinça. E vou passar aqui dentro do primeiro buraquinho. Gente. Não precisa passar lá no meio. Porque na hora que você costurar, ela vai se ajeitar. Muito simples, tá bom? Vou tampar. Prontinho. Passei a linha. Enchi a canelinha. Aí, espero que quem me perguntou sobre a canelinha tenha entendido. Gente. Agora. Uma coisa que me perguntaram. A minha máquina está fazendo. Falou. A minha máquina está costurando com barulho. O que é? Gente. Essa máquina costuma bater mesmo. Eu até já tirei a canelinha. E vou mostrar pra vocês o barulho dela. Não. Como eu vou só mostrar. Eu tirei a canelinha pra não embaraçar tudo. Tá? Ó. Escutem o barulho. Ó. Vocês escutaram? Ela dá uma batida. Às vezes. Esse barulho dessa batida. Até aumenta. Depende do tecido que você está costurando. Às vezes é um tecido meio grosseiro. Ela dá uma batidinha mesmo. Eu não sei se é defeito dela. Mas Deus. Quando eu comprei ela assim. Nunca me atrapalhou. Já tem uns dois anos. Não. Tem mais. Pode ser que tem uns três anos que eu tenho essa máquina. Eu uso ela muito partazanato. Eu tinha parado. Mas agora eu voltei. Gente. Ela costura vários. Me perguntaram. Qual tecido ela costura? Gente. Ela costura vários tecidos. Eu não sei dizer qual específico. Mas ela costura vários. Tá bom? E. Eu acho que assim. Eu já costurei muito. Só malha. Que não costura. Porque malha tem sinal veloque. Né? Mas eu já costurei jeans. Já costurei. O feltro é o que eu mais costuro. Né? É. Qual mais eu costurei? Ah. É. Esse tecido aqui. Ó. Dessa bermuda. Eu não sei o nome desse tecido. Aquelas bermudas de homem. Eu costuro muito. Gente. Eu já costurei vários. Tá? Às vezes assim. Eu uso mais para artesanato. Mas. Eu já costuro. Eu faço vários assim. Às vezes uma bermuda descostura. Do meu marido. Ou minha. Eu arrumo. Às vezes tem uma calça minha caindo. Eu dou uns pinças. Já costurei calcinha. Cueca. Então assim. Ela é muito útil. É lógico que não é uma máquina. Igual essas máquinas. Maior profissional. Gente. Né? Mas pra mim. Eu trabalho com artesanato. E faço alguns reparos em casa. Às vezes a pessoa quer ter uma máquina em casa. Pra acudir ela de última hora. Às vezes uma roupa descostura. Uma coisa assim. Ela é muito boa. Gente. Agora eu não tô conseguindo. Ela conseguiu. Ela é muito boa. Tá? A costura dela é bem forte. Eu tenho calça minha ali jeans. Que eu já fiz pinça. Até hoje. Tá muito forte. Já usei muito. E eu também. Teve uma pessoa que falou aí. A minha máquina nunca costurou jeans assim. Num vídeo meu aí. Que eu tô costurando jeans. Gente. Eu acho que é assim. Máquina. Qualquer coisa que a gente comprar. Máquina de costura. Fogão. Qual a pessoa fala assim. Eu comprei um fogão dessa mesma marca. Que não prestou forno. Eu acho que essas coisas é sorte. Então a minha máquina costura jeans. É lógico que ela não costura naquela velocidade. Né? Mas às vezes tem alguma da mesma marca. Da mesma que não costura. Às vezes é sorte. É igual a máquina de lavar. Ah. Minha máquina de lavar é igual essa. Não é boa. Então eu acho que é sorte mesmo. Né? Eu não sei. Eu sempre falo isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu costurando. Esse fio meu aqui, gente. É a única coisa que deu defeito nessa máquina. Esse fio. E eu não mandei arrumar. Porque eu sou lerda. Tá dando pra me usar. E eu tô feliz. Essa bermuda aqui. É do meu marido usar aqui na roça. E ela descosturou aqui. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Nem é da cor da bermuda. Que tá aqui. Mas como ele só usa ela na roça. Eu vou costurar pra vocês verem. Tá bom? Esse tecido aqui eu não sei o nome. Eu acho que é tectel, não é? Acho que é. Aquelas bermudas de tectel. Eu vou costurar ela aqui no meio. Pra vocês verem. Eu uso ela não só pra artesanato. Eu uso também... Eu vou colocar uma... Uma pinça aqui. Ela descosturou muito. Pra vocês verem que eu não uso ela só pra artesanato não, tá? Eu vou mostrar como que você faz pra costurar. Porque tem gente também que fala... Ah, minha linha solta. Eu vou mostrar por que essa linha está soltando. Gente, por que que a linha solta? Na hora que você for costurar... Tem duas linhas, né? Você tem que segurar ela. Tá? Porque na hora que dá o arranque... A linha solta. Então, você tem que pegar aqui. Eu tô segurando... Não sei se vocês estão dando pra ver. Acho que não tá dando, né? Mas eu tô aqui, ó... Segurando a linha aqui atrás. Tá? Com o dedo. Mas é só na hora que eu começo. Ó. Já soltei. Ó. Pra dar o nozinho, né? Eu aperto aqui pra ela voltar pra trás. Ó. Tá vendo? E vou continuar costurando, né? Agora, finalizando aqui, eu vou dar o nozinho, ó, pra trás. Vou cortar a linha aqui. Ó. E aqui tá costurado. Olha, gente. A costura dela é bem forte, bem boa. Tá vendo? Eu só... Eu quis mostrar pra... Eu coloquei outra linha pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Mas aqui eu vou desmanchar, é claro, né? Vou pôr uma linha preta, mas eu quis... Porque se eu fosse, pô, preto, vocês não iriam ver. Tá vendo? Mas, ó. Tá vendo? Bem firme mesmo. Tá vendo? Então, gente. É uma máquina, assim, que eu falo. Que é muito boa pra quem quer trabalhar com artesanato. Pra... Aqui. Esse aqui é o Pokémon que eu estou fazendo. Esse aqui é o Pokémon que eu estou fazendo. Ó. Costurei todinho nela. Pra você ver que eu enchi bem mesmo. Uma costura não soltou. Tá vendo? Ó. Eu faço muito filtro. E uma máquina que você quer ter em casa pra fazer alguns reparos. É muito boa. Gente, uma coisa que eu descobri. Que eu sempre usava esse ponto reto. Deixa eu pegar um pedacinho de filtro aqui só pra vocês verem. Eu usava só o ponto reto. E esses dias eu fazendo uns bonecos aqui, eu me aventurei em fazer outros pontos. E eu gostei de um ponto dela que parece que é... Fica parecendo que é... Como que fala? Caseado. É o número... Deixa eu ver qual que é. Três. E eu gostei muito. E eu vou usar mais agora. Ó. O número três. É esse aqui, ó. Eu gostei muito. Quer ver? Você coloca bem na pontinha. Deixa eu pegar mais um pedaço pra mostrar pra vocês o que é que eu quero mostrar. Porque senão não vai adiantar, né? Aqui, ó. Pegar uma aqui pra mim unir as duas partes. Ó. Eu pego bem na pontinha. Eu vou mostrar. Fica parecendo um caseado. E fica até bonitinho em algumas peças. Agora eu vou usar muito. Olha aqui, gente. Ó. Tá vendo? É que eu dei um navalhado, né? Que eu tô mostrando pra vocês mais ou menos aqui. É que ficou feio. Mas é que eu fui certinho. Você vem bem na pontinha. E olha, gente. Ele une as duas partes. Fica parecendo um caseado. Não fica? Eu gostei muito dessa parte. Eu nunca tinha usado. Tá vendo? Aqui eu não costurei bem. Mas é, olha. Vou fazer novamente. Pra vocês verem. Vou ver agora certinho. Ó. Eu venho bem na pontinha do tecido. Aí ela vai costurar fazendo assim. E vai ficar parecendo um caseado. Agora ficou bonitinho. Fiquei com vergonha. Porque eu fiz tão mal feito, né? Olha, gente. Como fica bonitinho. Tá vendo? Ó. E ele vai unir igual caseado. Agora eu vou usar bastante. Eu usava sempre o ponto reto. Depois que eu fui testar. Eu falei, ó. Vou testar. Porque eu faço muito artesanato. Ele já me ajuda. Aí eu amei. Então, gente. É uma máquina que eu amo. É minha paixão. Sério, gente. É uma máquina que eu amo. Tá? Eu gosto muito pro meu trabalho. Me ajuda muito. E aí eu acho que foi essas dúvidas que eu recebi. A canelinha. Se ela estraga muito. Nunca estragou. Gente, já tem três anos que eu tô com essa máquina. A pessoa me perguntou. Como que trocar a linha? Se eu falar pra vocês, eu não sei dizer. Porque essa agulha nunca quebrou. Sério, gente. Mas eu creio que, ó. Pra trocar a agulha não é difícil, ó. Você vai dobrar. Tá vendo aqui, ó. Tem uma chavinha. Você vai rodar ela. Ó. E a linha vai soltar. Muito fácil. Eu nunca troquei. Mas é muito fácil. É só você rodar essa aqui. A linha vai soltar. Aí você tira essa agulha. A linha não. A agulha. Você tira essa agulha aqui e põe outra. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu nunca troquei. Mas é assim que troca. Aqui, ó. Você vai rodar isso aqui. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Tirei já a agulha, ó. A pessoa me perguntou. Eu falei que não sabia. Porque eu nunca troquei. Mas agora eu fui lembrar disso. Falei, eu vou olhar. Tá vendo? É muito fácil. Agora aqui. Você coloca a agulha nova que você vai pôr. Roda ela aqui de novo. Ó. Prontinho. Tá vendo? Muito fácil de trocar. Então, eu nunca troquei. Mas é muito fácil, viu? E eu nunca troquei. Porque é original até hoje. Sério mesmo, gente. Então, assim. Quem tem... Muita gente aí falou que tem um tempo que tem e nunca usou. Use porque você vai gastar. Gente, então esse foi o meu vídeo de hoje. Tirando mais algumas dúvidas sobre a máquina em casa compacta. Espero que tenha ajudado aí quem tá com dúvida. Me mandando mensagem aí nos comentários. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E como eu não pedi no início, eu vou pedir agora. Se inscreva no meu canal. Dá muitos joininhos pra mim. Que eu vou estar mostrando como eu vou fazer meus bonecos. Como que eu vou usar nessa máquina. E qualquer dúvida. Eu vou juntar nas dúvidas de vocês. E faço um vídeo. Tá bom? Então, beijinho. Até a próxima. Tchau. Tchau.